Que maravilha, que maravilha! Viva a Luz de Altaque! O candinheiro se apagou, o sanfoneiro coxerou A sanfona não parou, e o porro continua Vocês, o candinheiro se apagou, o sanfoneiro coxerou Continuo, meu amor, não se importa Perdi mais um bocadinho, se você for seu negocio Vamos dançar mais um piquinho, quando eu entro numa parte Não quero sair mais perto, coita quebrava O candinheiro se apagou, o sanfoneiro coxerou A sanfona não parou, e o porro continuou O candinheiro se apagou, o sanfoneiro coxerou A sanfona não parou, e o porro continuou Mas meu amor, não se importa Perdi mais um bocadinho, se você for seu negocio Vamos dançar mais um piquinho, quando eu entro numa parte Não quero sair mais perto, coita quebrava O candinheiro se apagou, o sanfoneiro coxerou A sanfona não parou, e o porro continuou O candinheiro se apagou, o sanfoneiro coxerou A sanfona não parou, e o porro continuou A sanfona não parou, o sanfoneiro coxerou A sanfona não parou, o sanfoneiro coxerou Pra ser longa e bonita, tudo igual do apoio coxerou O candinheiro se apagou, o sanfoneiro coxerou A sanfona não parou, mas o porro continuou O Tea on O sanfoneiro coxerou Seu negro chora, vamos dançar mais um tiquinho Quando eu entro lá para, não quero sair mais rápido Vou ir até quebrar a barra e pegar o sol com a barra Porque a dinheira se apagou, já molhou e tirou A senhora não parou e no sopó continuou Porque a dinheira se apagou A senhora não parou e no sopó continuou Seu negro chora, vamos dançar mais um tiquinho Quando eu entro lá para, não quero sair mais um tiquinho Quando eu entro lá para, não quero sair mais um tiquinho Seu negro chora, vamos dançar mais um tiquinho Obrigado.